Olá meu povo, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meu povo, começou a batalha dos irmãos, chegando aqui ó E quem vai ganhar, esse sou eu, hein? Tô morrendo de fome, tô morrendo de fome Meu povo, deixa eu explicar pra vocês, será 7 episódios, tá certo? No meu canal e no canal dele O primeiro será no meu agora, né? Que vocês estão vendo Que é quem come mais cachorro-quente em 5 minutos, tá certo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação E vão lá no canal do meu irmão, se inscrever e ativar também o sininho de notificação Pois quando a gente postar, vocês vão lá, curtir, tá bom? Comentar, tá bom? Vamos pro 20 Bom meu povo, aqui a gente tem 20 cachorros-quentes, será 10 pra mim e 10 pra ele E temos também suco, e quem quiser, né? Coloca o quente show Vamos lá, a gente vai colocar o econômico agora, tá certo? 5 minutos no cronômetro, vamos lá Vou colocar o suquinho aqui Ai meu Deus, me sai do fome 5 minutos 5 minutos Ai, parada que eu tô com fome Eu vou ganhar, entorça por mim, comenta aí embaixo Team Lili e Team... Tiago Comenta aí bastante, que é essa essa batalha 3, 2, 1, valendo Ai 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 É muito bom. Não me apoio Isso não Não tira Agora só eu Não tira Eu tenho que deixar eu ganhar. Aí eu vou pegar mais branco. Eu põe no seu, não vou deixar você pegar, não. Hum... Tá bom. Tá bom. Vamos lá, Rodrigo, que não, hein? Por vocês, hein? Hum... Que legal é essa? Eu já vi que ele vai perder. Ai! Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Minha boca é pequenininha. Olha, amor. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu já vi que ele vai perder para você. Já é. Eu não tô conversando não! Eu não tô conversando nada não, é assim calado, tudo calado é? Eu não tô conversando. Tá? Quando eu achar, perde tempo. Tá nas costas. Eu não tô conversando. Eu não tô conversando. Eu não tô conversando. Um, dois, três. Dois. Tinha um li aí, viu? Olha, mano. É, é a beleza. É, é a beleza. Tá saindo mal. Deu mal na cajeta. Deu mal na cajeta. Deu mal na cajeta. Morri. Mas ganhei. Eu vou ganhar, não tô me testando não. Empatado. Deu mal na cajeta. Deu mal na cajeta. Deu mal na cajeta. É, rapaz. Deixa eu ganhar, rapaz. Vem. Vem. Deixa, calma. Deixa aqui. Vem. 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 Abastecer aqui, ó. Vem. Ainda não tá poupada, não. Vem, vem a pizza quando eu to fora. Vem, é. Ah. Carregou. Uhum. Há deu. Sempre deu. Du. Então, vamos passar. Vamos passar! Vem. Não, hein. Vai passar, Nathomás! Era bom, mas ficou seis minutos, não era bom. Não, vai passar, vai passar. Está escondendo? Está escondendo? Ah! Perdão! Perdão! Tá escondendo? Eu não escondi! Eu não escondi! Eu escondi! Eu estou fazendo mal! Ai, meu Deus! e aí tem uma mordida porque ele deu duas eu deixei só uma tá aí pedindo meu próprio canal velho uma zero para mim é uma zero começou em tá se ralha agora no próximo ar vem vai ganhar só vai lá no meu canal vamos lá no canal dele que eu vou ganhar lá também tu perdeu aqui meu Deus perdi de cara ia comer né meu Deus não meu Deus eu perdi no meu próprio canal mas comenta aí minha gente que me li porque eu vou ganhar essa batalha em se prepare uma zero para mim aí tá o cara de uma mordida cadinho pediu velho meu Deus bom meu povo espero que vocês tenham gostado perdi no meu próprio canal vai perder o meu também não eu vou ganhar lá que vai ficar assim a competição eu tô acirrada acirrada deixa o seu like se inscreva no canal para comer e ativa o sininho da notificação tá bom vamos lá no canal dele comentar ative Lili deixa ele no chão aí minha gente vamos deixar ele no chão porque que eu sou eu tá bom um beijo tchau vai comer menino tchau meu povo até o próximo vídeo